Olá curiosos da vida marinha, tudo bem? Hoje vamos conhecer um pouco sobre a vida das encantadoras estrelas do mar. Venha comigo aprender um pouco sobre as diversas curiosidades e hábitos deste animal. Como vive, o que come e onde mora? Vamos responder essas e outras perguntas neste vídeo, vamos lá! Quantidades Existem mais de 2.000 espécies de estrelas do mar em todo o mundo. Elas podem variar muito em tamanho, forma e cor. Nome científico O termo científico para estrela do mar é asteroideia ou asteroide. O nome comum, estrela do mar, deriva da aparência desses animais, que geralmente têm cinco braços ou tentáculos que se irradiam a partir de um centro central, parecendo-se com uma estrela. Estrutura corporal A maioria das estrelas do mar possui cinco braços, embora algumas espécies possam ter até 40 braços. Esses braços contêm estruturas chamadas pés ambulacrais que ajudam na locomoção e na captura de presas. Regeneração As estrelas do mar têm incrível capacidade de regenerar partes do seu corpo. Se um braço for danificado ou perdido, elas podem crescer um novo a partir da base. Em alguns casos, uma estrela do mar pode regenerar o corpo inteiro a partir de apenas um braço. Alimentação As estrelas do mar são predadoras e se alimentam principalmente de moluscos, como mexilhões e ostras. Elas têm um órgão chamado estômago externo, que é projetado para fora do corpo e envolve a presa, liberando enzimas digestivas para decompor o alimento antes de serem ingeridas. Reprodução As estrelas do mar podem se reproduzir tanto de forma sexual quanto assexuada. Algumas espécies têm sexos separados, enquanto outras são hermafroditas. A reprodução assexuada pode ocorrer através da regeneração ou da divisão do corpo em duas partes, que então se regeneram em indivíduos completos. Habitat As estrelas do mar podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo, desde as águas rasas da costa até as profundezas do oceano. Elas são encontradas em uma variedade de habitats, incluindo recifes de coral, costões rochosos e fundos arenosos. Papel no ecossistema As estrelas do mar desempenham um papel importante no ecossistema marinho. Elas ajudam a controlar a população de moluscos e outros invertebrados, ajudando a manter o equilíbrio ecológico. Bem meus queridos curiosos, por enquanto é isso. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre este animal. Lembre-se sempre de preservar nosso meio ambiente com atitudes simples como jogar os lixos nos seus devidos lugares, cuidar e proteger os animais, denunciar maus tratos e violência contra toda a nossa fauna e flora. Isso já vai ajudar muito nossas espécies a se desenvolver e enriquecer cada vez mais. Peço que se realmente gostou do vídeo deixe seu like e se puder compartilhe este vídeo para que mais curiosos saibam mais sobre este magnífico animal, se gosta de aprender tudo sobre a vida marinha. Peço que se inscreva no canal para continuar aprendendo mais e mais sobre os incríveis animais deste nosso planeta. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!